Pego no jornal cedo e vejo uma jovem lintino Loureiro a dizer que enquanto ele for presidente do A Vista, o Porto nunca terá capacidade para lhe estirar o pedrote. E eu disse, é pá, isto é gozar com o Porto, quer dizer, o Porto não tem capacidade. Deu-me assim uns fornicoques. O Porto não tem capacidade.